Oi, sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Wars 2 aqui no canal do Aki, mais pra vocês ter vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha, vem comigo. Galera, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar perdendo todo o conteúdo, e não se esquece que essa série aqui continua por sua causa, então se a série continua, a culpa é sua, tá? E você deixa aqui aquele comentário pedindo por mais episódios, isso me ajuda demais, tá bom? Então, por favor, continue fazendo isso pra que a série continue aqui, certo? Vamos lá, deixa eu dar um crash nisso aqui rapidinho, pra gente fazer isso aqui, e galera, eu mandei que esse lugar aqui fosse atacado, eu mandei que o outro lugar também fosse atacado, vamos ver como é que vai ser isso aqui, meu cruzador, ele chegou aqui, não, isso aqui é uma fragata, ah, ele é uma fragata completamente sem força, não vou conseguir derrubar isso aqui desse jeito, e vocês serem completamente destruídos, entendeu? Ai, 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 ai o que que foi detonado em teoria tem 900 de fogo de poder de fogo mas não é verdade tem mais que isso é isso já viu que a gente não consegue lidar com aquilo ali né é mais do que mostrado para a gente a molhar isso aqui rapidinho e se a gente vai conseguir lidar com esse cara aqui né eu nem 700 de strength vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa eu preciso muito sobre esses caras que nós estamos mexendo muito para tomar vamos clicar aqui dá um crash aqui rapidinho você tá me oferecendo um no whatever tá bem porque não dá desmise em tudo isso aqui tranquilo tranquilo então nós estamos esperando nossos nossas naves chegarem aqui né mas vão demorar um tempo ainda definitivamente vão acontecer a gente vai ficando de olho aqui base raided continuou fazendo raided saco o embaixador tenencios whatever security a compra esse lugar aí não tem porque não a gente tem grana mas para isso agora a gente tá fazendo em exemplo tracking o transporte completo muito bom deixa eu dar um crash isso aqui rapidinho foi isso a gente vai com ver com o enhancement civil antigo muito bom o cenário que me interessa o homem interessava a gente não me interessa tanto assim mais e a galera continuar enchendo o saco o meu Deus que os caras chatos velho eu tenho absoluta certeza que eu nunca mais viram amigo deles né minhas naves chegaram e aí provavelmente a gente vai aguentar muita porrada aqui e ele sim dessa vez seja um legal vem aqui ó a conis army eliminado e os leis libertei a galera e tá rolando velho velho eu não tenho porquê usei isso com esses caras bota réu o uai e a gente vai aqui ok eu não eu sinceramente não entendo que eu faria isso mas tá bom parece aí eu não tenho boi esses caras aqui e se a galera se juntou a gente e tentamos alguma parada ali tem boi isso aí também que não faz o grave Lex e foi o galera que eu tava atacando e isso aqui tava em ataque e completa a construção daquilo então ótimo aqui e é isso e ela não quer compartilhar o mapa comigo cara é meu vassalo mas não quer compartilhar porque porque sim e eu briguei com esse cara aqui o militar Savage e teoria nem tá aqui mas de alguma forma eu briguei com esse cara ela tá real ele é forte é forte quentão de força e bem forte nesse passagem é maravilhoso que a gente parasse de errar ele Ando no map, tá ok Desmiss Desmiss Desmiss, ok Aparentemente eu tenho umas, uou Uma fragata de 1k de força What the hell O que esse cara tem, véi Meu Deus, que cara insanamente forte Uau E esse cara aqui Ele tá sendo invadido Que não é interessante Ele tá sendo invadido onde? Por esse cara aqui Oh no Perdi minha navezinha Acabei de ganhar ela E já perdi Tinha 1k de força Agora não tem mais Então vocês Vocês, por favor, entrem Cara, faça uma frota nova E vocês virem uma frota de defesa E Vamos ver aqui E tenho como base Aqui Se eu conseguir Fazer isso Tem isso aqui como base Certo, talvez E tá ótimo Só que aí eu vou perder uma dessas naves É fato isso Felizmente eu fui roubado Acontece Eu aceito Tratado de uma agressão Faz todo sentido pra mim Faz todo sentido a gente fazer isso Infelizmente eu perdi minha nave Inesperado Tudo bem Ah Então provavelmente O décimo primeiro flita Que ele ficou um pouco mais fraco Não dá nada Não quero dar retrofit Eu quero que vocês simplesmente Fiquem automático E tá ótimo Pra vocês se virem Acho que vocês acham Que tem que fazer Tá ótimo Ok Bom Vamos lá galera Vamos continuar expandindo Aqui então Galera tá Em ataque aqui Tá rolando Ah Isso aqui É uma galera Bem forte É Em particular Os caras que eu tava tentando lidar Aquela hora Isso aqui é um cruzador Só que o meu cruzador Vé Por que você não tá indo reparar O que que você tá fazendo Não entendo Qualquer dificuldade Tipo De reparar Refund Repair Why Por que que não consegue Refund Repair First Inver Eu não preciso First Ataco Eu não preciso Ok Ah Cara Desmini isso aí todo E eu infelizmente Galera Eu vou ter que fazer Uma parada aqui Nós vamos ter que fazer Upgrade em tudo aqui Porque nós trocamos Não é o caso desse cara Mas eu vou fazer Upgrade também Simplesmente porque sim Nós trocamos O tipo de armadura Tá vendo Então É bem interessante Que a gente coloque A armadura correta Aqui De se utilizar Eu tenho Enhancement Armor Que dá 4 de reativo E 1 de iron damage Que dá 5 de reativo E 8 De iron damage Isso aqui em teoria é melhor Iron shit armor Deixa eu ver Colocando a correta Então tá ótimo Cruzador No upgrade também Deixa eu ver Tranquilo Mas repara que agora O cruzador Eu acho que eu consigo Colocar o proton Já no lugar do trust Não consigo Mentira 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 Destroyer Upgrade Deixa eu ver Iron shit ali também Do meu jeito Legal Explorador Explorador não tem Não tem sim Ok Então foca aí Frighter Frighter não tem Então não precisa Fragata A fragata precisa Basic fighter Não precisa Invader Invader eu acho que precisa Sim, com certeza Mine Station Lodge Essa também precisa, certo? Exato Troca aí Bem decente Dicas de passagem Essa estação Bem decente Medium Mine Station Vamos dar um upgrade Nela também Mesma coisa Tranquilo Resort Base Mesma coisa Research Base Mesma coisa Spaceport Medium Spaceport Medium Perdão Se não me engano Também é bem importante A gente tem aqui Usar um cheio da armor Definitivamente temos Spaceport Small Não As Scouts Seria interessante Dar uma upgrade Nelas Os Quarts Ela está com Não, ela está com Velocity É, pode ser assim As tankers também Salvo engano Ela também tem armadura E as naves de transporte Também Tudo que era necessário Dar upgrade A gente fez upgrade Ganhou uma grana Não, não vamos Reclamar não Vamos clicar isso aqui E melhorar isso aqui A gente tem que Inclusive escolher Mais techs Seria interessante Por exemplo A gente vem para isso aqui 4.70 Tem 17 anos E daria Hyperdrive Speed De 1.100 A gente sairia Daquilo ali Para 1.100 É bem interessante Vamos tentar Fazer isso Aquilo ali Daria um belo upgrade Para a gente Seria interessante Também depois Pegar o próximo reator Não é uma ideia Essas coisas aqui Eventualmente A gente tem que melhorar Por enquanto Não vou me preocupar Essas coisas aqui Não me interessam Mas seria interessante Por exemplo Melhorar um pouquinho A nossa tech 4.39 anos Para pegar isso aqui Porque dá V2 Daquilo ali Não dá O V4 Velocity Short E eu nem preciso Me preocupar Em dar upgrade De 4 anos Será Vamos dar uma segurada Vamos dar uma segurada Por enquanto Deixa eu tentar Melhorar aqui Galera Nossa Military Academy Aquilo ali Eu não preciso Slavery Poderia ser interessante Deveria estar utilizando Mais Slavery Vou ser muito sincero Com o search Quanto happiness Mining rating Só coisas que eu Realmente não me interessa Muito aqui Aqui também não interessa Talvez isso Isso faltou Vai ter 8 anos Hum Lographic network A gente vai tentar Pegar isso aí Poderia até pegar Essas coisas aqui Depois Medical system Open to aid network São coisas bem interessantes Large Ok Vamos dar uma topada Nisso aqui Galera Depois que a gente pegar Aquilo ali Eu acho que isso Tá bem ok Target system Será? Será que a gente quer Isso aqui Talvez Não agora Mas talvez Mais pra frente Transporte não me interessa A gente tá com os cruzadores Pegando isso aqui Defensive base Seria bem interessante Me dá o defensive base Eu tenho um large Civilian chip A gente pode vir Com isso aqui depois Isso tá ok Com high density Alloys aqui Maravilhosa Armadura bem forte Já É galera A gente tá bem Viu A gente tá bem De tecnologia Pra ser muito sincero Achei que a gente já tá Um pouco mais pra trás Mas não Tá bem decente até Eu só preciso mesmo Melhorar minha economia Isso é uma grande verdade Tá me enchendo Os patovar E vai continuar mexendo Ah For uns military Whatever Cara Eu não tenho acesso a você Realmente não tenho Você tá Me enchendo a paciência De uma maneira Meu Deus Deixa eu ver A força desses caras Os caras Estão me enchendo As paciências Eu tenho que dar um jeito Naqueles caras Provavelmente Ah O que eu tenho aqui Eu tenho uma estação De monitoração Resort Seria interessante E Mining station Também seria interessante Onde tá isso aqui Nossa Bem em cima Tranquilo Desmiso aqui O que é isso Enforcement Civilian chip Muito bom A gente já vai fazer elas Na real Eu já vou criar isso Porque isso vai me dar Uma grana Me add new Aqui galera Large mining Ship Tá vendo Dá um All generate Nela Deixa eu ver O que que dá Pra melhorar Talvez tem coisa Que dá pra melhorar Deixa eu tirar Esse fuel cell Isso aqui Coloca Mais energia Cadê Cadê Usando reactor Tá aqui E daí Fuel cell Aqui em cima Tem espaço Na real Tem O nosso Short Talassos Tá bem interessante Short range Tá tranquilo Bem decente Isso aqui Só que eu poderia Colocar um recreation center Principalmente pra diminuir A sua Olha só galera Aqui é a manutenção 378 Tá vendo A 361 Isso aqui é muito bom Tá Muito bom Vamos usar Isso aqui é um large mining ship Né Ah mas qual que era o nome Que eu tava dando Eu acho que era mining L1 Certo Ou miner Acho que eu não lembro Deixa eu dar um save Nisso aqui É miner Na real Miner Miner Pronto Agora sim Miner large one Perfeito Perfeito Vamos dar um add new Aqui também Provavelmente tem Medium exploration Ship Que eu tava usando Tá usando como explorator Exploration ship Add new Medium exploration Eu vou dar um auto Da um auto-generate Aqui Survey módulo E resource scanner Isso aqui tá ok Exatamente essas duas coisas Que a gente precisa Não precisa de arma É inútil ter arma Em você Seria maravilhoso Com o todo Ter um Recreation center Recreation center Em você É muito bom Seria interessante Ter mais Protons engine Se possível Na real Deu Que é muito bom Mais alguma coisa Que a gente queira Colocar Galera Sinceramente Acho que não Ah Falta um Ficha No reactor Você tem ali Não é o suficiente Provavelmente Não dá pra tirar nada E aí É isso O pior é que é sério Como é que tá de cruel Tá no limite Não vai ter Pera aí galera Deixa eu ver O que que dá pra fazer Só um segundo Beleza galera Eu coloquei um Function reactor Aqui no lugar Do damage control E eu modifiquei Aqui as coisas também E modifiquei o nome dela Então tá ótimo Explorator O nome de ter correto Agora sim Pronto Explorator medium Tá aqui Muito bom A new aqui Agora nós temos A medium fighter Tá vendo Vamos dar um Auto generator Aqui Mesmo esquema Que nós queremos Fazer com ela Recreation center É praticamente Obrigatório Todo o restante Eu acho Que tá ok A fighter Carrega muita coisa Que é bem Decente Eu diria Adoraria ter Mais uma célula De combustível Na real Esse cara É mais longe Vai dar um Ahm Vamos ler Qual que era o nome Que a gente tava Utilizando Vamos colocar Vamos colocar Aqui Writer Medium one Ótimo Isso aqui Do not engage Todo o restante Tá ok Tranquilo Tá ótimo Era exatamente Isso que a gente Tinha que usar Como nome Ad new Agora tem Agora tem a medium Fuel tanker Tá vendo Vamos gerar ela Automático Aqui primeiro Bastante cargo Pouca célula de combustível Vou tirar um desse aqui Colocar uma célula de combustível Mais Com três Com três Fuxão no reactor Eu acho que precisa disso mesmo É exato Vou colocar você aqui Tira isso Colocar combustível aqui E cargo aqui Tá certo? Tá ótimo Ahm Não preciso dos velocity Shard em você Seria mais interessante Por exemplo Carregar PD Não quero que esse cara Exatamente ataque Melhor que ele se defenda E eu gostaria Que ele fosse um pouco Mais rápido Uh Passou um pouquinho Que pena Mas tá ótimo Galera Eu gostei dessa nave Aqui Isso aqui É o Tanker Medium One Ótimo Não Perfeito Consegue ir longe Tem um bom alcance Vamos dar um save Ninguém vai no ataque Pode ser Eu prefiro que ele não engaja Ah, tá bom Tanker tá pronto Vamos add new aqui Nós temos a medium passenger ship Dá um auto-generated nele Ahm Gira uma nave bem decente Por muito pouco Eu preciso desse reator Que é ruim Tá, esse cara aqui Eu vou deixar auto-gerado mesmo Vou tirar isso aqui Eu não preciso que ela Brigue com ninguém E do noto engage E veio, né Então isso aqui vai ser Transport Medium One Perfeito Mais um A new A new Tem a Small mining Ship Small mining station Essas duas coisas Eu não preciso Perfeito, ok Então tá tudo criado aí Provavelmente A O setor Privado, né Vai fazer um monte Dessas dados agora Provavelmente vai Velho de céu Que saco Velho Esses caras vão ficar Me enchendo A paciência agora Eu preciso Achar onde Onde é a base Desses caras Pra ser muito sincero É aqui Onde que é a sua base? Nem sei Que porcaria Deixa eu tentar achar aqui Galera Só um segundo Galera Do céu Esses caras Estão aqui Não Não são eles Mas tá real Deixa eu achar então Só um segundo Galera Achei Esses caras Estão aqui Isso aqui Não vai ser Tão simples De lidar Não Vai ser bem Chato Deixa eu ver se eu tenho Alguma Um vento forte Que tá parada Eu preciso De um grupo Que tá bem forte Por exemplo Você Deixa eu dar um Rift pull Fica de olho Nesses caras Aqui Tentar mandar Eles Poder aqui Talvez Alguma coisa Assim Realmente Vou precisar Cuidar disso O que Ah O que é Essa First Invade Force Vem uma galera Até Decento Pra cuidar Disso Aqui Vai conseguir Não Sério Claro que Porque É Foda Itu Foda Segura Tá Estando Bonito O Vemin Sucesso Feels No minha mãe e então eliminamos a galera esse caso não parar de mexer o saco hora que as naves deles se uniram a menina muito bom tem essa nave aqui e que inclusive eu posso colocar no décimo primeiro flit o espírito se décimo primeiro ele tá como defesa né então eu vou colocar ele como não tem defesa os difensos por difensos é mas não tem ter difensos certo o motivo ter difensos e é isso e não porto na unidades com sucesso fizemos que tinha que fazer tá ótimo eu consigo dar um crash nesse aqui se eu conseguir vai ser ótimo e 421 mil Uau demora um pouco e tá ótimo né galera tá ótimo o small colony não tem necessidade da desmissão só que eu tenho alguns lugares que eu poderia colonizar né talvez eu inclusive devesse fazer isso deixa eu colocar aqui e eu queria ordenar isso aqui por solitability o cara vamos colonizar esses lugares aqui e eu deveria esperar um pouquinho mais mas vamos lá e aqui seria maravilhoso mas a gente não consegue e o WhatsApp que tá longe do colony range e esse lado aqui embaixo seria maravilhoso né e tem uma galera morando lá inclusive 729 da youth e isso aqui é meio muito e crianças de 23 essa de 24 que eu vou fazer até aqui com 25 estou ok oferecer uma grana para quem e parece aí eu só acho que eles não vão aceitar um monte de naves ali encontradas com sucesso e não aceitaram e o United Inclave what the hell e vocês conquistaram não entendi humm vocês conquistaram a colônia desse cara tá entendi provavelmente em guerra com eles então acabaram fazendo isso eu atribuo isso aí vamos desmissar aqui por enquanto tá tranquilo certo certo finalmente a gente começa a ter uma grana aqui né galera finalmente a gente começa a ter uma grana aqui aparentemente eu achei mais piratas eu acho que a gente consegue lidar com isso aqui então ele consegue né um monte de destroyer aqui e tal destroyer destroyer sport destroyer pra gata pra gata só lembrando que meus destroyer são fracos combativos combate a gente vem deixa eu ver aqui não consegue fazer nada cadê e você desde vez esses caras querem eles estão me dando 25.000 em troca dessas tranqueras cara não é ruim, é pouco na real deixa eu só olhar como é que tá a nossa relação muito amizade eu tenho o free trade, eu tenho o migration e acabou, né eu vou dar decline, eu quero ver quanto que isso aqui estraga a nossa relação, vamos ver nada, é sério isso, uau meio insano isso esses caras aqui a gente não consegue fazer nada necessário aqui, ok vamos olhar aqui rapidinho, galera eu precisaria que alguém viesse cuidar disso aqui, eventualmente, né isso aqui é em sertaneia e rex, rexéas vamos lá, eu quero dar o local hum não consegui ver por aqui sertaneia e rexéas, vamos ver, cadê ah, não consigo que pena por quê? estão lá em cima, né tá, entendi tudo bem, então gris orelhas não dá pra gente cuidar agora quando der a gente faz aqui tem mais algumas coisas que a gente quer construir isso, tá ok alguns bons cenários, mas tem uma galera aqui já talvez eu tenha que entrar em guerra contra esses caras, mas não vai ter que fazer um novo espião um novo espião e esse espião, inclusive tem alguns bens que coiso aqui que é bem interessante vamos começar a fazer isso vamos sair ah, o Galaxy Map, tá ok vamos fazer da desmiss vamos fazer alguma coisa aqui nós podemos começar a minerar vamos fazer isso investir aí a edição ah, tá não pagou é que a gente tava destruindo né ué foi destruído com sucesso já aparentemente já nova nave de colônia vamos dar desmiss isso aqui por enquanto tá tudo maravilhosamente ok, né é interessante que a gente cuidasse dessas coisas aqui vamos começar a cuidar isso aqui é muito, muito forte investir com isso aqui ah, pera da desmiss desmiss o que você quer construir small column shape pode ser eu não tô vendo estação aqui que ele quer investigar, mas tudo bem ah, 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 ah perdão, pera destrói isso aqui destrói essas coisas aqui eventualmente vamos começar a destruir essas arranqueiraiadas aqui para parar de me encher os para atovar, né limpo isso aqui urgentemente fez isso aqui a desmiss oito de defense ok vamos dar um crash nisso aqui rapidão tentar esse jump aqui tem por que a gente não fazer isso ele vai aumentar demais nosso poder tá tudo bem velho o que que vocês estão fazendo ah, tá isso aqui é milão o negócio foi difícil de destruir são os melhores peraí tá rolando achei uma ruína aqui, tá ok esse cruzador aqui tá sendo atacado não sei não sei exatamente pelo que quero tecnologia ofensiva have missiles and swarm missiles ok no colon ship colon ship um monte de colon ship sendo pronta ficando pronta desmiss isso aqui desmiss isso aqui ok legal e o legal galera é o seguinte né a gente ainda não conseguiu sair do vermelho o que é insano bem insano bem insano desmisso o ship maintenance aqui tá bem alto só que a manutenção de nave tá muito alta isso aí esses áreas que aceitem não tô interessado enfim a galera aqui atacando tsunami por que não ele assim não tem o que fazer né poderia construir mais naves? poderia vai me ajudar? sinceramente acho que não tem isso isso aqui viu então a gente tá pra ser construindo isso a gente tá indo ataque posso se pausar thank you vocês vieram aqui de novo ai velho vocês não vão conseguir fazer muita coisa aqui precisa de uma galera mais forte pra cuidar disso aqui investiga warehouse ou arquivo pega o arquivo leva pro local ok né tem um monte de trunqueira aqui que a gente quer pegar não sei se a gente vai conseguir mas tem um monte de trunqueira aqui que a gente quer pegar ok colonel o que que você pegou? ó galaxy map legal roubei o galaxy map dos caras uou uou os boas caras pegaram tudo aqui embaixo uau uau insano bem insano bem interessante também eu diria vamos cuidar de tudo isso aqui galera que der pra cuidar por exemplo isso aqui tem força mil e pouco né e isso aqui no caso deixa eu só ver se é isso mesmo é isso mesmo ok a gente marca isso aqui pra destruir isso aqui estão batendo em retirada e parece que é exatamente esse o caso já bateu em retirada já ficou ruim esse cara tem um recharge rate muito alto desmiss desmissão complete mandeiro ataque tá eu vou continuar roubando as coisas desses caras olha uma parada aqui galera rapiddex prioridade seria interessantíssimo os caras estão dentro dos mortais o que que porra é essa os caras estão aqui eu ainda não conheço eles por algum motivo é exatamente isso a coisa que eu não consigo eu gostaria de deixar o embaixador mel fazendo amizade com cadê os buscar as conforme tem tá vou pegar aqui qualquer embaixador pode ser você ah se você tá em primers deixa eu sei lá esse cara aqui tá em yarossa e a yarossa você tá em primers tá vai lá por tududududu cadê os caras independente cola e não e os caras conforme que transfere para lá vai fazer amizade com os caras então investiguei idade de base perfeito atribui a galera small whatever research base faz aí colonship pode ser cara agora dá muito pra simplesmente deixar no automático certas coisas aqui né eu deveria até modificar isso depois a gente vai fazer isso completa isso aqui completa isso aqui ok seria interessante tá deixa eu até fazer isso aqui galera rapidão vamos aqui na 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 build order eu quero botar aqui mais 10 naves dessa e 5 de construção acho que estou ok vamos puxar eles aí rapidão vai precisar dessas coisas estou sendo atacado aqui ainda deixa eu dar um pause correndo é quantidade de dano que a gente sofre aqui é bem pesado eu provavelmente tá deixa eu fazer isso aqui rapidinho deixa eu só ver a distância que esses caras estão lá embaixo lá embaixo eu estou aqui tá né aqui e aí o 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 em vez de estar aqui do lado e a porta lá embaixo e não é é melhor que você dá repair nem melhor fazer isso porque a gente não vai conseguir lidar com aquilo pensando muito tempo com isso aqui mas realmente não tá rolando E aí e os caras estão arrebentando os caras aqui ó é o financiante por vinte e oi pode ser eu acho bem isso por isso aqui pode ser cara a gente tá fazendo muito dinheiro agora meu Deus a nossa tecnologia realmente foi meter full pera uau 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 pera 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 o smith a colônia e na exploração na exploração exploração nação nação e tem isso aqui vou com várias naves de exploração aí agora completas né é a solução o smith novamente e esse cara ele vai ficar bem aqui tomando esse dano até que e aí o heavy bomber aqui faz um estado bem grande e aí e aí eu vou bater retirada eu acho eu não tô conseguindo fazer nada e aí sem sei lá duas frotas grandes para parar isso aqui a gente não vai em lugar não eu acho que o força tá que força que veio aqui e aí a gente mente não e o destaque força lá embaixo em vez daqui e aí e eu vou tentar fazer isso aqui e aí e a gente troca você para em vez de lá eu quero que você prepare um ataque nesse cara aqui porque a gente não tá conseguindo fazer muita coisa né 7k de força aqui uau o Alphacazieda ali tá fazendo zoeira né a exploração exploração a gente compra e aí 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 o que a essas naves aqui são insanamente fortes para deixar claro tá e aí o de raiva é salvo engano eles são os piratas mais forte do universo não são essas naves aqui que tem bala para tudo quanto é lado e no geral essas naves aqui você não quer destruir elas você quer pegar elas para o centro tem que tomar muito cuidado com esse lugar e aí e aí e aí e aí e aí e descobriu um desnarei que eu vou isso aqui com certeza 7 e desmiss e o narg independent colônia qual colônia é essa e e aí e e e e e e e e e aí e 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 talvez isso já deu um um bom aqui na nossa relação né deixa eu ver se dá para colonizar lá é o que dá essa chance ainda e como usar na um mais dois ah tudo bem e e se isso vai ser tão simples assim vai tudo bem vai lá e isso aqui é na e4 na e2 aonde para entender deveria tá por aqui né a nossa colônia e nova colônia fundada aqui ok eu não consigo fazer nada é só ver onde está esse canto tá aqui no cantinho é ótimo e enquanto tranquilo tudo isso aqui e deixa eu ver como é que tá isso aqui de novo essas naves né elas vão continuar fazendo essa tranqueira aqui vai lá repara vem cá ataca perto e assim vai o poder ataque e não quer me dar pelo link também porque que a gente tá continuando e ela deveria tá vendo aqui e agora chegou muita nada para cuidar deles é muita nada é que eu tenho que pausar isso aqui ó clicando no monte de tranqueira aqui eu não tô olhando o que eu deveria tá olhando tá agora isso aqui já era né essa aqui já era e daí um forte lá tá o meu ataque aqui é que eu estou com sucesso é que a colônia conquistada deixa eu ver onde essa aqui ok seria maravilhoso colocar um esmã espécie forte aqui right away e também um planetário bagulho ex aqui né muito bom muito bom muito muito bom legal a gente já tem mais uma colônia conquistada aqui muito bom e meu Deus e pegamos e pegamos um ponto de fez muito bom legal a uma coisa que faz tempo que a gente não olha e é justamente essa galera aqui né vou continuar roubando e vai lá no enclave dá um still research né search information e o baque auto language Expressions e de novo em você e o search formation e a conish language expression o tio research information cadê do em clave e a deslocar por que não e você tá em missão o clave research information e o gnari expression assim não tem por que eu não pegar essas coisas não tem porquê isso aqui também não tem porquê eu não ter dado crash nisso aqui então let's go e muito dinheiro muito 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 dinheiro tudo isso aqui chega chega os meses desmiss desmiss o que provar mal o uou bem forte bem 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 forte e os meses e é o senso o momento de fez as que tem 5k de strength não consegue lidar com seu canal é muito forte acho que a gente nem começou a descer o esplendimento e isso aqui é o força tá com força velho você vai e você diz nada para ser sincero se você não fugir daí o que é esse é o perdi meu o meu cruzador é o ar bom Não deu, né? Investiga, dismiss Sign Desmiss Não quero isso aqui Por enquanto tá ok Não deu, não deu, galera Tá under attack Uh 4k de strength Porra essa, que coisa Forte do caramba, meu Deus A gente achou mais alguma coisa Tranquilo Grana temos, né, galera? Grana temos Podemos fazer um exército bem forte aí Só de cruzadores E tal, cara, poderia Agora Não é tão necessário, pra ser sincero Pegamos aqui o F2, legal Temos agora o esquema de De entertainment aqui Seria maravilhoso a gente dar um crash aqui Se eu conseguir Obrigado Só vai Então tem várias das coisas aqui Que eu pedi pra Pra que a gente desse um jeito Que não vai dar, né? Um cara ali Um admiral Interessante Aqui eu achei mais uma Tranqueira Boa no cenário Não é uma boa ideia Fica vindo aqui Tem que contar isso pra esses caras Não é uma boa ideia Dá um pausa aqui Desmiz Completa aquilo ali Parece que está vindo aqui Não tem por que não Dá um desmiz aqui Perfeito Vamos lá O que que acontece Esse cara aqui Seria importante A gente colonizar Não consigo invadir Onde você está? Você está aqui embaixo Ele tem um bilhão de gente Uau Seria interessante então Eu quero fazer mais um Invade Fleet Nessa região Não sei se é interessante Galera A gente já está perdendo Muita grana Sabe É Vamos dar uma estabilizada Melhor Melhor Quero eu colonizar Essas coisas? Cara Quero Quero Só que não é a melhor opção Fazer isso agora Essa é a grande verdade Deixa eu ver se tem Um 108bit muito alto Aqui tem esse de 25 E 27 Aqui é melhor ainda 41 Uau Quarenta e um Quarenta e cinco Quarenta e um Quarenta não dá Para deixar Passar Quarenta é muito alto Não parece ter outro lugar Tão bom Beleza Então Todos estão aí Só que eu quero vir Nas minhas colônias E vamos começar A lidar com elas aqui Pessoal Olha só Essa aqui de 30k Por exemplo Eu consigo construir? Não Essa aqui Eu consigo construir? Não Essa aqui de 52 Eu consigo construir Já o Small Space Port Consigo Então vamos começar Essa aqui de 70k Provavelmente já consigo também Essa de 380k Provavelmente ela já tem Exato 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 Ela já tem Isso aqui é de 70k De 380k Essa aqui Acho que já tem Consigo no Planetary também Certo? Menos mal Essa aqui já está Com o Planetary E provavelmente Com o Baguio X Tranquilo Essa aqui é de 990k Tranquilo 927k Tranquilaço também E aqui a gente pode começar Justamente a tributar Esses caras Deixa eu ver Tranquilo Está com o Planetary Vamos começar A tributar Esses caras Tem 20% Está ótimo Na orelha Já está em 20% Também Ok Aqui a gente poderia Começar a tributar Cara Até poderia Vamos começar Com 10 Aqui 10 em você 10 em você E está tranquilo Isso aí já vai diminuir Um pouquinho O nosso rombo Aqui galera Certo? Exato Maravilhoso Aceitou o nosso gift Small Colom e Light Cruiser Não preciso disso Não preciso disso Não preciso disso Por enquanto Claro que já está fazendo as tronqueiras Os lugares aí Para serem colonizados Adoraria colonizar Esse lugar aqui Não está tão simples Eu deveria estar fazendo amizade Com Com os Boscaras E Todo o restante Aqui Aqui está Very Friendly Por exemplo Só que Tem você Que está com menos 31 Não sei exatamente Porquê Tá bom Ok Tem muito o que fazer Dividir um pouquinho A velocidade Investir isso aí Desmiss Por enquanto Tranquilo Galera O que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio A gente colonizou um monte de lugar A gente expandiu muito Nossa Economia aqui E de alguma forma A gente ainda não conseguiu Chegar nos Alfa Cacieda Incrível isso Uau Mas tudo bem Mas por aí Tem vocês comigo Um abraço E até mais Tchau 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 Tchau